eu tenho aqui libertadores aí vamos lá galera mano mano eu tô focado nessa liberadoras aí toma a quatro jogos acho que quatro quatro jogos de vencer a copa liberadoras aí será que consegue passar não sei o complicado quando tem strong está strong do méxico ou não sei onde ele é é nada é da bolívia tá strong da bolívia né vamos lá vamos lá vamos lá será que tem chances não sei o primeiro jogo da arena palmeiras o jogo pra lá pra cima do time dos caras 32 mil da palestra vamos pro jogo não sei se melhor pra vocês mas pra mim melhora vamos lá tá valendo bola quando testando já que uma primeira bola palmeira palmeira tem que ser ficar na raça do pote pra goi em casa né palmeira na realidade é isso saiu pegou fora da área seu juiz é a primeira bola cruzada na bola do nardo de strong defendeu goleiro de novo galera passou com todo mundo deixa eu ajeitar só um negocinho aqui eu era ajeitei porque eu não queria vergonha nem se nada não falamos que nada só tem eu então vamos lá para o jogo vamos embora egídio já ajeita no cara que tá aqui embaixo é o cara bugou tocou na entrada para gabriel jesus gol do palmeiras gabriel jesus não perdoa meu querido multou na frente do goleirão e jesus não perdoa meu amigo deu um toque pra jesus gabriel jesus não não conseguiu pegar lá vem lucas barro no pique pegou no caso barro no meio da área será que chega robinho chegou assim robinho bateu pro gol ficou no meio da área no meio da saga deu um toque na direita vai rafael marco chega rafael marco fala meu Deus cruzamento do homem aí edru da cena edru da cena tocou em gabriel jesus ah meu querido é pra tá lá zó bota pra tá lá cruzamento na trave o cruzamento que virou chute 1 a 0 tá pouco para a vantagem para o cara na bolívia 3x3 tinha perdido para o time do do nacional do lugar e pô 3 a 0 fora de casa e casa fez o resultado de 3 a 0 não perdi nem quase ficou e agora fica o segundo gol do palmeiras o palmeiras o palmeiras já faz 2 a 0 gol do palmeiras mano eu melhorei muito desse jogo aqui melhorei muito tá bom tá saindo da jaula provavelmente um pouquinho é ele então vamos lá o cabra jesus batendo de fora escuteu pro palmeiras melhorei muito desse jogo aqui primeiro eu sofria muito com os ataques e agora mais ou menos cruzamento do balanário será que sobra não olha o cara bugando aqui olha o cara bugando ah mano não vi essa bugar buga que eu gosto buga que eu gosto já sofri muito com esses bugs eu tava jogado aqui ele parado nada mano então agora vou aproveitar já que tá perto do outro time vamos aproveitar vou aproveitar mas não é de pena não é bater pena do outro time porque é robinho de fora grande defesa do goleirão pode vim cruzar o desídeo tá fora o goleiro tá fora jesus dá no gol jesus você deveria ter dado no gol jesus querido deus é dracena dracena vem buscar atrás oita seu juiz pegaram dracena feio mas é roberto deu quem é isso zé roberto quem foi isso pelo amor de deus roberto gol barriga play jogos a gente se vê por aqui porque lá vem jesus de novo tudo bom pode de cruzar na área ou jogaram de vidro a jesus será que jogaram de vidro a jesus bateu cruzado jesus era pra lucas barrio chegar meu terceiro a vantagem aumentaria mas o jogo seria louco vê agora ah meu filho você não consegue retocar a bola aí vim tocando vim da bola vim pra ninguém olha o gabriel jesus olha o jesus olha o jesus chega na entrada da área defendeu o goleiro o testrogues o palmeira vai atacando vai de todo jeito que é o terceiro gol pra depois pensar no quarto é gol a gol é gol a gol tem que aumentar a vantagem estamos jogando em casa depois vamos jogar lá tá entendendo o jogo é lá depois os caras pegavam o mesmo nacional de uruguai que a gente perdeu então eles pegavam o mesmo pegavam o nacional de uruguai e viraram o jogo tá pegavam 3 a 0 e viraram o jogo lá na casa na casa imagina nós pegamos o nacional de uruguai quanto é que tu vai ser lá então amigo é mais gol precisa de mais gol o palmeira tem que aproveitar quanto quanto tá em casa quanto o time deixou não tá jogando bem foi que o xavi é a porcada de fora passou pro todo mundo aproveitar quanto tá estrange não tá não sei como tá falhando tá estrange então vamos aproveitar pra fazer gols em cima de gols aí pra tentar uma grande vantagem lá na bolívia olha aí ó quer ir pra onde? quer amor o cara quer falo quer segurar o jogo 2 a 0 pra ele não tá achando que é bom acho que vira lá Toquinho atrás do Dracena Dracena tocando ali no Gabriel Jesus pode vir pode vir ataque do Palmeiras não vindo o Lucas Barros olha o Rafael Marques lindo cobertura do Rafael Marques pra fora Rafael Marques pro Lambretta e tudo meu querido eu aprendi das Lambretta aqui eu tô gostando pra caralho eu sou o primeiro palavra ainda tô empolgado pra caramba tocando ali ai meu deus ai meu deus ai meu deus cada um de esse e Grêmio e River tá River tá 0 a 0 não sei quando é que foi o primeiro jogo é o primeiro jogo então 0 a 0 saquei no segundo amigo 0 a 0 na arena do Grêmio olha vala-me deus é na arena é é o Grêmio desse lado então é na arena do Grêmio os dois brasileiros vão decidir a classificação fora de casa um contra o War River e o outro contra o Uta Strong da Bolívia e você tá me perguntando aí no comentário que se eu ganhar no Embajadores vão ter uma vaga no Mundial né se eu vou tentar ganhar o Mundial com o Palmeiras meu amigo eu vou nem vamos ver né se eu vou dar o primeiro Mundial do Palmeiras na história piadinha acabar acabou o Mundial vamos ver se acaba esse ganho esse Mundial tocando vamos embora jogo tem jogo ainda tem muito jogo ainda bola pra fora eu acho que mais um gol seria perfeito para levar esse território para jogar em testes eu acho que seria perfeito esse mais um golzinho aqui seria perfeito mais um gol seria perfeito mais um gol seria perfeito mais um gol antes agora a gente poderia perder 2 a 0 com a classificação porque agora o zagueiro do Coel chegou no Casbah Gabriel Jesus gol com essa vez peito xavier foi o terceiro olha a vontade do Palmeiras pode perder 2 a 0 lá que a classifica mais um gol mais um gol seria mano seria legal pra caramba então vamos tentar agora que sabe mais um gol é gol a gol tem que pensar em gol a gol mas mesmo assim vai levando uma grande vantagem para jogar na Bolívia na atitude da Bolívia foi seu juiz foi nada seu juiz foi nada seu juiz é e não foi nada o homem caiu de maduro não tá tendo não tá tendo comida na cara do cara aí caiu de maduro que ele é olha o Gabriel Jesus correndo muito Jesus tá correndo muito esse jogo tipo dos caras eu não tô correndo não sei porquê não tá querendo a classificação quer já pro Palmeiras como é que nós fica a classificação que é problema o Aroca o Aroca ficou com ela tocando na entrada da área sabe o jeito do terceiro tocou olha o quarto ali o quarto tocou balutas barras na marcação e vai dar falta pro Ted Strong o Ted Strong vai ter que vencer por mais de três gols 3x0 pena 3x1 Palmeiras 4x1 4x1 Palmeiras 4x1 Palmeiras ah mano fui dar uma lambreta ali olha o Gabriel Jesus travando na hora certa vai corre socorre pra fazer essa merda Zé Roberto o Zé Roberto um minuto da crença e já deu né esse juiz então vai acabar o jogo o Palmeiras vai levando vantagem pro próximo jogo o Palmeiras vai levando vantagem temos final aí vamos lá segundo jogo aí perdemos ganhou perdemos ganhamos por 3x0 o time dos caras tem que ganhar por 3x0 se fizer um vai poder se fizer um vai ter que ter 4 gols 5 quer dizer né 5 gols pra classificar então a vontade do Palmeiras é enorme se fizer um gol aqui agora o terceiro vai vir tocando bola Gabriel Jesus não fala Jesus não fala Jesus não fala Jesus Zé Roberto cara andando pra isso tocando ali não consegue sair da defesa do Palmeiras tá atrás um pouquinho tá atrás olha o toque se chega ali será que chega Rafaela? será que chega Rafaela? na luta chegou na luta chegou tocou pra Jesus na entrada da área Jesus gol no Palmeiras o Palmeiras pode tomar 4 gols que classifica meu querido pode tomar mais 4 e tá classificado eita vem da sequência de de lambretas que mais lambretas tem tocando o Zé Alberto tá impedido vem da sequência de lambretas esse subido passou passou na merda ali vai a louca a louca deu em quem a louca? deu em quem a louca? deu em ninguém Rafael Marques olha o Rafael Marques disputando ali esse é juiz eu vi pegou fora da área cartãozinho amarelo pra Daniel Vaca olha o nome do cara o Daniel é uma vaca é uma mula mesmo pegar isso pegar aí vem um chute no meio da área no meio da zaga passou por todo mundo ainda rebote chutou pra fora batendo a barreira ainda rebote chutou pra fora o Palmeiras vindo na Bolívia e vai chegando a grande final da Copa Libertadores lá e em River no River oh River vai vencendo com o Grêmio vai empatando com o Grêmio lá na Argentina no Monumental de Nunes olha a chance do Aroca a chance do Aroca vem chegando ei seu juiz pênalti pênalti roubaram o Palmeiras na Bolívia jogo fila da mãe Gabriel Jesus jogo fila da mãe roubaram na Bolívia roubaram o meu Palmeiras roubaram o meu Palmeiras na Bolívia meu querido olha a chance não pode deixar tiro a zaga do Palmeiras o Fernando do Praia foi querer sair jogando e fez uma burrada que chute foi pra frente não deixa a bola sair Lucas Barre ah não escanteio escanteio pro time do Palmeiras Egídio cobrou no cantinho da área subiu todo mundo o goleiro saiu gol gol do Palmeiras não entendi gol eu não entendi esse gol cruzamento o goleiro se palmou e na tendo vamos ver aqui que eu não entendi esse gol aqui eu não entendi ah meu amigo empurrou pro gol de mão que juiz doido meu amigo gol de mão do Palmeiras mas não tem problema o Palmeiras faz 2 a 0 foi roubar na hora do pênalti mas agora gol de mão do Palmeiras um gol de mão o Palmeiras vai chegando vai aumentando a vontade pode tomar 5 gols se está na próxima fase pode ver 5 gols se está na próxima fase Palmeiras é uma grande vantagem investe-se mais um investe-se mais um gol defendeu o goleiro rebotezinho na boa tocou para jogar o Gabriel Jesus gol do Palmeiras o Palmeiras já está vencendo de quanto meu amigo 3 a 0 pode tomar 6 meu amigo 6 gols e já está na próxima fase só tomando 7 a 3 aqui agora termina o jogo com um gol de mão então o Palmeiras fez um gol de mão aqui foi o segundo gol do Palmeiras mas não marcaram o peito para nós estamos todos todos juntos não marcaram o peito mas a gente fez um gol de mão estamos todos todos juntos igual vou para cada lado quem goleiro saiu defendeu o rebote que é isso para fora vem assistindo o quarto meu amigo tipo não está estranho e não ataca mais o que ele está pensando da vida o que ele está pensando da vida ele está pensando em 10 a 0 de novo tocando linda bola olha o Gabriel Jesus Jesus perdeu o que ele fez da Goku deixa eu ver o que tem que ter o jogo lá 2 a 1 horrível horrível vai ficar ficando por enquanto porque empatei 0 a 0 mas se o Grêmio fizer mais um gol passa pelo saldo de gol pelos dois gols fora de casa força para o Grêmio força para o Grêmio é um time brasileiro todo mundo agora a força é Grêmio não importa mais o jogo do Palmeiras importa o jogo do Grêmio só porque ela é brasileira vamos torcer para o Brasil olha o time do Palmeiras Lucas Barrio assistiu mais um gol gol rebotou bateu olha o gol gol do Palmeiras 4 a 0 meu parceiro virou parceiro quando for 70 minutos eu vou olhar no jogo do Grêmio o Grêmio precisa de mais um gol para classificar o Palmeiras só se segurar agora só se segurar pode tomar 7 gols agora né mesmo assim se classifica mas 7 gols sabe que é 7 gols aí mesmo que ele parte ali no agregado né ele não classifica ainda a gente fez 4 gols aqui vamos lá o Jardim o Jardim de 8 gols tá estrando agora 8 gols olha o gol da Federa boa 3 a 1 do por Riva então o River vai ser é classificado tá classificado já o River o Grêmio o Grêmio não tem força mais de empatar com ali então vai ser Palmeiras e River por enquanto que lá vai se diminuir ferram o Praia rebote gol no Pestrong eu tava com o zagueirão dentro da área devia ter feito alguma coisa falta mais 7 gols agora pode tomar mais pode tomar 6 e ele tá classificado Pestrong tem que fazer mais 7 gols agora e aí caiu filhos não deu nada o que vem chegando de novo não, 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 não o Palmeiras vai se agigantando vai ver classificando na Libertadores na Liberte as Suas Dores olha esse toque que é isso bater em cima da vaga rebote e por enquanto isso galera se chegar na final que eu tô vendo que chegar na final a gente vai sair a final amanhã 4 a 1 por Malamida virou passeio também lá 4 a 1 por Palmeiras 4 a 1 por Rodívio também o horrível vai jogar com Palmeiras no agregado 7 a 1 né virou parceiro 7 a 1 será meus amigos? não sei vamos embora vamos embora tem muito jogo pela frente muito jogo, mas não vai acabar assim a costa está sendo o Palmeiras isso cê é louco cê tá fazendo grande jogo rolar por causa de que? Fernando Praes faz um milagre vai acabar o jogo é o último lance tá jogando na área aí também segurou acabou só bateu na frente Fernando só bateu na frente Fernando Praes vai acabar o jogo acabou Palmeiras vai pra próxima fase não tem testungue Palmeiras vai 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 pra próxima fase meu amigo mata Palmeiras o Palmeiras o Palmeiras matou o pacificou culpa H de 4 a 1 né mano sabe que é 4 gols aí muito férios mesmo e vamos pegar o River agregado fez coisa lá o River Sica ganharam o primeiro jogo por 1 a 0 depois ganharam por Sica 3 o Grêmio tinha ganhado o primeiro jogo por 2 a 1 aí na volta tomou 4 né e vamos lá decidir amanhã a final galera é só um jogo será é só um jogo ou são dois não sei vou pesquisar aí se são dois ou um jogo e vamos lá galera amanhã vê-se como a gente se clara se fica com a camerazinha tudo você tá trazendo tudo pra vocês amanhã valeu pelo acesso torça pela gente fui